Parabéns pela vitória. Nós vimos a quantidade de emoção que você teve depois da luta. Você pode dizer o que foi a sensação e por que isso significou tanto para você? É uma das cirurgias que me afastou do octógono e não me deixou de ter uma constância de treino, não me deixou de ter uma constância de luta. E hoje quando eu saí do octógono sem ter nenhuma lesão foi um dos motivos de tanto choro, de tanta comemoração. Porque hoje novamente, eu já vi um milhão de vezes, mas hoje novamente Deus me honrou e a glória de Deus é tudo na minha vida. Eu tenho quatro anos da minha carreira e eu tive tantas injúrias. E depois eu fui para essa luta e a luta foi terminada e eu percebi que eu não tinha injúrias. Eu estava tão feliz e eu comecei a chorar. Eu treino muito, eu coloquei muito esforço. E Deus está sendo tão bom, eu estava tão feliz no final da luta. Nós vimos você, claro, perder pela primeira vez como profissional este ano. Eu estou curioso sobre o que isso fez para você e o que foi o seu foco no tempo. Nós vimos você ter sua primeira derrota na sua luta profissional este ano. Qual foi o sentimento aí, tendo essa derrota e qual o sentimento de agora? Como é que você está se sentindo? Na verdade, quando eu cheguei no FC Brasília, eu cheguei muito pequena. Eu tinha mais uma lesão, mais um monte de cirurgia e eu cheguei no FC Brasília muito pequena. E depois de ter feito a luta da noite com a Marina, eu saí de lá muito grande. E eu entendi que nada é por acaso, tudo acontece um porquê. Foi doído aceitar um aprendizado, porque eu nunca perco, eu sempre aprendo. Foi muito doído, mas eu tenho o melhor time do mundo e esses caras me fizeram voltar aqui hoje e dar o meu melhor novamente. Sim, eu saí de lá muito pequeno. Eu tive um monte de cirurgia. E eu estava muito grande e era muito difícil fazer o corte. Eu não recupero bem. E eu ganhei, mas eu fiz muitos erros. Mas eu aprendi. E eu estou agradecido pela minha equipe por me colocar lá com muito esforço. Eu aprendi muito. Eu nunca perco. Eu sempre aprendi. E eu consegui colocar muito trabalho e voltar e ganhar outro gol. Muito legal. Na luta da noite, uma vez que você estivesse na sua volta, você tinha ela em problemas. Você estava um pouco surpreso que ela não estava fazendo mais para sair da posição? Parece que ela não pensava que ela estava necessariamente em perigo. É, no começo da luta ali, ela conseguiu te colocar para baixo. Daí você já foi para o triângulo ali. O que você achou que foi a reação dela ali? Ela ficou meio parada, você com o triângulo encaixado. O que você achou ali naquele momento? Cara, eu sou faixa roxa da Macaco Gold Team. Eu treino com o Charles do Bronx e meu professor é o Thiago Gaia. Eu não me importo de ir para o chão com ninguém. Pode vir quem quiser. Quem quiser vir para o chão comigo, eu estou preparada. É engraçado porque eu treino na chutebox, que é uma escola de Muay Thai. Mas a minha luta preferida é o grappling. Às vezes meus professores até falam, você tem que parar de aceitar a queda, Chitara. Eu falo, eu gosto de lutar no chão. Eu gosto de clinch. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer. Então pode vir quem for que eu vou provar dia após dia, luta após luta, que o meu grappling é o melhor grappling do UFC. Eu sou a Purple Bell from the Macaco Gold Team. Eu treino com muita gente. O Charles Oliveira, ele é um dos meus parceiros, meu professor Thiago Gaia. E mesmo que eu sou de chutebox, nós fazemos um monte de Muay Thai, um monte de batalha, mas eu estou muito confortável com meu back no chão. Então eu não vou até defender a takedown. Se qualquer garota quiser me levar, eles vão ver que eu tenho o melhor grappling da division. A última coisa para mim. Qual é o plano do próximo? Você disse que não tem injúrias. Então isso significa que você quer lutar rapidamente? Tem um nome que você quer lutar depois? Qual é o próximo movimento? Qual os seus planos agora? Você falou que não tem nenhuma lesão. Você quer lutar em breve? Qual são os seus planos agora? Sim, eu quero lutar esse ano ainda. Eu tenho um nome na cabeça. Mas a gente vai voltar para casa agora. Eu vou ver minha mãe, vou ver minha família. E em breve a gente espera receber uma mensagem da UFC aí. Para lutar em dezembro. Talvez em dezembro é uma boa data para a gente. Sim, eu quero fazer mais uma luta este ano. Eu tenho um nome em mim. Eu ainda vou falar com o meu manager, falar com a minha tina sobre ela. Mas sim, eu estou esperando receber uma mensagem para a UFC, porque eu quero lutar em dezembro. Aqui. Quando eles estavam lendo a decisão, você tinha seu t-shirt na cabeça e você caiu no seu chão. Estou me perguntando se isso era apenas emoções ou era algo mais. Quando eles estavam falando da decisão, você botou a camisa na sua cabeça, abaixou no chão, começou a chorar. O que estava indo na sua cabeça naquele momento? Eu escondo o rosto para que o mundo veja a glória de Deus na minha vida. Eu abo o meu dinheiro para que o mundo veja a glória de Deus na minha vida. Desculpa. Desculpa pelo meu inglês, mas eu melhoro. Obrigada. 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 Obrigada.